Por eu ser Influenciador digital Tem um certo hate De algumas pessoas Sabe, é bem Por que? Ah, para causar, cara Eu já Fiz um moleque de babã Porque foi Cadirante Cadirante Preconceito mesmo Por o preconceito Eu sou cadirante Todo torto Sabe Até fora dos games Nas minhas redes sociais Ano passado Sabe Então Foi um pouco complicado E pesa no psicológico, sabe Aham, claro Pesa bastante no psicológico Mas graças a Deus eu tenho Uma comunidade para me ajudar, cara Entendi A comunidade está aí para me ajudar Sim E é legal, né Eu trabalho Por incrível que pareça Eu trabalho com stream Menos tempo que você Eu comecei a fazer As minhas streams Foi 2018 Engraçado Eu não dava tanto Tanta importância para o vídeo Mas quando você passa a fazer Quando você passa a conversar Com o chat Quando você passa a interagir Com as pessoas Você entende de verdade Que o trabalho é coletivo Muitas pessoas do chat Estão ali te ajudando Pesquisando para você Te dando dicas De para onde você ir Você sente um pouco isso? O chat Ele acaba Não te deixando só Quando você está jogando É muito bom, cara Não importa se tem uma Ou mil pessoas com você Só de ter Alguém para você conversar Já é algo muito gratificante, cara Tchau 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 Tchau